Pai nosso do céu, santo é o teu nome Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu, deixa o céu descer Na terra como é No céu, deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer O teu é o reino O teu é o poder Tua é glória Pra sempre Pra sempre Amém Pra sempre Amém Pra sempre Amém Pra sempre Pra sempre Amém 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 Amém